Esta manifestação está a ser realizada aqui no Seixal, na sequência de mais um ato de agressão policial ocuído no bairro da Jamaica. Eu tenho aqui ao meu lado o Sr. Vicente, um dos moradores do bairro, e seria talvez importante nós ouvirmos o que é que ele tem para nos dizer sobre o que se tem passado recorrentemente e do qual ontem conhecemos um episódio. Sr. Vicente, por favor. Portanto, eu vim aqui mais uma vez pedir alertar à autoridade, ao chefe do governo, que adote, a partir de agora, que adote um sistema em que os policiais, seja da Guarda Regional ou da Guarda Republicana, quando vão para qualquer intervenção, devem usar a Câmara de Formagem, a Formagem nos capacetes, o telefone, para não ter o escaminhamento das coisas. Porque a polícia está a mentir quando diz que foi recebida no bairro com pedradas, não é verdade. Outra questão, a polícia diz que foi lá, aliás, o representante da polícia, o comandante distrital, diz que a sua força, a sua polícia usou a força espiritualmente necessária para apontar a atenção. Bom, é a polícia chegar, aumentar a pessoa, identificá-la, claro que tem que identificar, mas a polícia quando chega no bar da Jamaica, é lá uma cacetada. Os policiais que agrediram aquela família barbaramente, têm de ser castigados. É só isso que eu posso falar. Racismo nunca mais! Racismo nunca mais! Racismo nunca mais! Deram uma lição à sociedade portuguesa de que eles são parte importante deste sistema. Deram uma lição enorme a toda a gente de que eles não são estrangeiros. Eles não são a segunda geração, a terceira geração, a oitava geração, a vigésima geração. Eles são cidadãos, e enquanto cidadãos nacionais ou no território nacional, é que devem ser respeitados, valorizados, bem tratados. A polícia de segurança pública não pode ser a polícia de insegurança pública. A polícia de segurança pública tem de transmitir segurança pública. Seja eu de que cor for, seja eu de que religião for, de que crença for, tenha eu as pertenças que eu tiver. Enquanto nós estamos em Portugal, nós somos desta sociedade. A nossa história já demonstrou que não se pode falar facilmente de igualdade. Eu vejo por ali muitas iniciativas de inserção social, de integração social, de dar voz, dar visibilidade aos negros, aos pobres. Estes jovens e estas jovens que subiram à Avenida da Liberdade mostraram que eles não são invisíveis. E que eles têm a voz. Eles não precisam que ninguém lhes dê voz. Eles não precisam que ninguém lhes ensine a ser quem eles são, a ter os direitos que têm. Eles não têm o medo que os pais, que os meus pais, que os avós, estiveram aqui porque achavam que estavam na terra estrangeira, tinham que comer, calar, obedecer, aceitar, ficar, sossegar, aguentar. Nós já não temos que aguentar injustiça nenhuma. Nem homens, nem mulheres, nem jovens. Nós já não temos que aguentar injustiças, desigualdades, exclusões, de toda a parte. Chega isto. E é da responsabilidade do Estado português. E eu falo do Estado, eu falo também dos partidos políticos. Da esquerda à direita. São partidos que nos pedem votos na hora das eleições. Mas são partidos que, depois dos nossos votos, nos deixam ao abandono. São incapazes de fazer uma declaração em que se ponham do lado do povo. Porque nós somos povo. Nós somos povo. Nós somos eleitoras. Eleitoras. Nós temos que começar, negros e negras, a participar politicamente. Porque já se viu que há um medo enorme de negros e negras que tenham consciência política. Então, força aí. É verdade. Então, força aí. Comecem a exigir entrar nos partidos. Comecem a ficar nas filas para votar. Porque, afinal, o que conta não somos nós. É só o nosso voto. Portanto, enquanto nós não votarmos, nós não contamos aqui. Então, vamos participar. Vamos participar. E eu, no momento em que eu sentir medo da polícia, eu estou a sentir medo do Estado. No momento em que eu sentir medo de entrar na segurança social, muito ansiosa, porque serei provavelmente humilhada. Eu estou a sentir medo de ser humilhada pelo Estado. Nós estamos a falar do Estado sempre, a cada hora. Não estou a falar de indivíduos que representam o Estado. O indivíduo que representa o Estado, ele é o Estado. Assim como qualquer um de nós representa-se a seu próprio, mas acaba por também representar toda a sociedade. Então, nós não temos que ter medo de nada. Nós não temos que sentir que nós não somos pessoas. Nós não temos que ter receios de ver aqui mil polícias à esquerda e à direita e mil órgãos de comunicação social que fazem questão de aumentar, de atuar, de atuar, de mentir, para dar cabo da nossa imagem. As pessoas e aquelas, as homens, as entidades e as pessoas que estão muito ansiosas pelo fascisminho, pela extrema direitazinha. Ninguém está a salvo num ambiente de repressão. Nem brancos, nem negros, ninguém. Nem homens, nem mulheres, nem ninguém. Desenganem-se. Se hoje o alvo são os negros e as negras, amanhã serão os homossexuais. Tenham que a cor de verem. Depois serão as mulheres. Tenham que a cor de verem. O ambiente de repressão, da falha de democracia, afeta a toda a gente. Afeta também aos polícias, às entidades, aos órgãos de comunicação social. Daqui a nada, vocês vão ser impedidos de dizer certas coisas. Cuidado! Cuidado! Fascismo, machismo e racismo não passarão! Fascismo, machismo e racismo não passarão! Vamos lá.